Uma pequena inversão na ordem de julgamento de forma que passa a chamar o item 29 antes do item 28. Item 29, processos 48.500, 1-9-4-7-2008-99 e 1-9-4-8-2008-33. Solicitação de alteração das características técnicas das UTS Termo Power 5 e 6 autorizadas respectivamente pelas portarias MME 259 e 258 de 2009. Diretor relator Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Então, como já relatado no processo anterior, em 17 de maio de 2012, a Termo Elétrica Termo Power 5 SA e a Multi SA solicitaram alteração das características técnicas das usinas Termo Power 5 e 6 autorizadas por meio das portarias 258 e 259 de 2 de julho de 2009 do Ministério de Minas e Energia, conforme abaixo detalhado. Aí tem a cada uma delas, a 5 e a 6. No caso da 5, o pleito é no sentido de alteração do local para a área em que seria implantada a UTE Pernambuco 4 e manutenção das características técnicas e da potência original do empreendimento. A motivação alegada pelo agente é que o novo terreno já estaria terraplanado e se poderia aproveitar o licenciamento ambiental da usina anteriormente prevista lá para o local, a 4. Para o caso da Termo Power 6, o pleito é no sentido de alteração do local para a zona rural de Santa Rita, Estado do Paraíba, e manutenção das características técnicas também e da potência. A motivação alegada é contornar o forte movimento político no município de Cabo de Santo Agostinho, contrário a termoelétrica. O movimento político que não aceitou a instalação naquele local, segundo a gente. Em 30 de julho de 2012, o processo de alteração das características técnicas dessa usina foi a mim distribuído por conexão. É o relatório. Procuradoria. A exercício do Unifestor dos 3. Pode continuar. Então, trata-se de alteração das características técnicas do Termo Power 5 e 6, cujos empreendimentos têm características técnicas idênticas, constituídos de 23 geradores a óleo combustível, especial B1, totalizando 200.790 kWh potência instalada e 109.200 médio de garantia física. E que comercializaram a energia no leilão A-5 2008, com previsão de início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Conforme destacou a SCG, o empreendedor, na tentativa de viabilizar o licenciamento ambiental, requer que a UTE Termo Power 5 seja implantada no terreno onde seria implantada a UTE Pernambuco 4, revogada pela ANEL. Essa UTE Pernambuco 4 já está revogada. Por sua vez, a UTE Termo Power 6 seria construída no local onde seria implantado as UTEs Itapebi e Monte Pascual, também revogadas pela ANEL. Segundo o agente, ela já tinha requerido a transferência da titularidade das licenças ambientais pertinentes. Entretanto, em 31 de maio de 2012, a Multine informou que tomou conhecimento de um forte movimento político do município pernambucano de Cabo de Santo Agostinho, contra a instalação das novas usinas termoelétricas naquela unidade. Por essa razão, considerou necessário alterar novamente a localização do empreendimento para o município de Santa Rita, onde está sendo implantada a UTE Santa Rita de Cássio, na Paraíba. Quanto aos pedidos de alteração de características técnicas da UTE Termo Power 5 e da UTE Termo Power 6, conforme destacado, eles restringem-se tão somente à mudança de localização dos empreendimentos. Não haverá mudança das características técnicas dos geradores e a ECG ressaltou que o único ponto adicional a ser considerado é a conexão ao sistema de transmissão. Ademais, a ECG avaliou a documentação relacionada ao anexo 2 da Resolução Normativa 390 de 2009 e identificou que o empreendedor apresentou a licença ambiental de instalação atualizada apenas para a UTE Termo Power 5, segundo ele, ainda está em tratativa para obtenção da LI para a UTE 6, que deverá demorar a ser obtida. Então, aí ele mostra a licença para a UTE 5 e a outra não há. Até, além de não estarem presentes no processo documentos essenciais à análise da licença ambiental, também não se encontram informação sobre o acesso da usina. Assim, acompanho o entendimento da ECG de que a solicitação de alteração de localização não deve ser deferida. Sobretudo, destaca-se a conclusão de que os empreendimentos manteriam todas as características técnicas estabelecidas no leilão A-5 2008, sem demais prejuízos, além do atraso do início da operação comercial e suprimento dos CCAR vinculados, que se daria apenas em 31 de 8 de 2013. Inclusive, a energia proveniente da UTE Pernambuco 4, da UTE Monte Pascal e da UTE Itapebi foi comercializada no leilão A-3 de 2007. Por outro lado, a energia proveniente da UTE Termo Power 5 e da UTE Termo Power 6 foi comercializada no leilão A-5 do mesmo ano. Nesse ponto, a alteração da localização de usinas com troca de contratos de comercialização mais baratos por outras mais caros, significa, na prática, um incremento do preço da energia de R$ 130,97 por megawatt-hora para R$ 145,90. O que, do ponto de vista dos consumidores, é injustificável. Deve-se também refutar o pleito sob o enfoque público. Ao participarem do leilão de energia nova de 2008, o leilão de 2008, de 2007, esses empreendimentos passaram a fazer parte da desejada expansão da geração. Assim, a ANEL alerta que o seu atraso põe em risco as próprias premissas do modelo, independente da tendência ou não de sobra de energia no mercado. Sobre a utilização das estruturas físicas de usinas do leilão A-3 de 2008 para outras usinas que comercializaram a energia mais cara, este colegiado, em casos análogos, já enfrentou o tema e concluiu pela inadmissibilidade do pleito. Assim, a ANEL firmou o entendimento de que é inadmissível se alterar os parâmetros de uma usina quando o pleito possui claro fundamento de atrelar a um esboço de usina contratos reculados de preço mais elevado e de prazo de suprimento mais dilatado. Com efeito, embora o pleito, sob o aspecto formal, seja de alteração da localização de usina, o que se verifica na prática seria a alteração do contrato atrelado a determinado ativo físico. Na essência, não se trata de mera alteração das características técnicas dessas usinas, mas de desvio de finalidade com motivação comercial. Ou seja, o pleito de alteração da localização tem o propósito de auferir ganhos e de se utilizar status de empreendimento de geração oriundo do leilão de A-5 de 2008 e, por consequente, ter associado a esses ativos CCAR mais vantajosos para o agente vendedor em prejuízo da modicidade tarifária. Em suma, dado que o grupo MULT deixou de implantar a usina do leilão A-3 de 2008, cujo correspondente CCAR tem valor inferior aos A-5 também de 2008, deve-se promover uma análise global da aderência de sua estratégia comercial com o segmento regulado. Do contrário, o empreendedor teria a prerrogativa de escolher tanto as usinas a implementar quanto o correspondente preço, privando o sistema de geração das usinas de menor custo e onerando, por conseguinte, o consumo nacional, o consumidor nacional. Com base nesse exame, em aderência aos precedentes da ANEL, cumpre observar que, ao deixar de proceder à recomposição de laço das usinas do leilão A-3 de 2008, a requerente avaliou que os custos de recomposição mensal de laço superavam os custos decorrente da execução das garantias. entretanto, a liberdade de escolha do agente não pode onerar os custos de aquisição de energia elétrica de todas as distribuidoras e seus respectivos consumidores. E, portanto, aplico o entendimento de que não está no âmbito da escolha do requerente optar de forma imprópria e com viés estritamente comercial, por quais usinas irá viabilizar. Portanto, passo aqui ao dispositivo do exposto, considerando o que consta do processo relacionado, voto por indeferir os pleitos de alteração das características técnicas das usinas Thermo Power 5 e 6, autorizadas pelas portarias MME 258 e 259, de 2 de julho de 2009, formulado pela Thermo Elétrica Thermo Power 5 SA e Múltiplo SA. Ok, em discussão? Acho que o relatório tratou bem essa questão aí. Acho que da mesma forma que nós fizemos com as usinas do Grupo Bestin, que deixou de executar as usinas A-3 e queria implantar no mesmo local, com a base que estava lá na usina do A-5, acho que teria que, obviamente, observar o interesse da coletividade aí, teria que ter ido ao consumidor que pagar as contas, sendo que as usinas são exatamente iguais, como coloca o Novota aqui, e, no entanto, tem um preço de receita fixa em torno de 30% a mais do que aquelas outras usinas. Então, isso, obviamente, jogaria essa conta para o consumidor, não tem o menor sentido, acho que está bem tratado no Vota. Ok, em votação? Em voto com o relator. Em voto com o relator. O auditório decidiu, por indeferir os preços de alterações características técnicas das usinas Termopal 5-6, autorizados pela portaria ME 258-259, de 2 de julho de 2009, formulado pela Termoelétrica Termopal 5-SA e Multinédia-SA.